Olá pessoal, mais uma instalação aí nessa televisão de 75 polegadas então na questão da instalação do módulo da TV, que é esse cara aqui, tem que tomar um pouco de cuidado para ter esse cabo aqui, que tem 2 polegadas ele não passa em qualquer tubulação aqui como a gente está usando um painel conseguiu passar por detrás do painel, mas para quem tiver tubulação tem que deixar no mínimo 2 polegadas para o módulo poder passar o cabo do módulo que liga na central porque a televisão é muito fina então ela usa o módulo aí então vamos lá oi pessoal, velho da Griff Home Theater, aqui tem que tomar cuidado agora com as smart TVs grandes, que ela tem esse conector aqui padrão, que é o On Connect que liga no módulozinho dele aqui onde fica a conexão toda aqui e agora no módulo então como o módulo vai ficar aqui embaixo essa parte aqui então tem que tomar cuidado isso aqui, porque se não você bota uma tubulação de 1 polegada aqui aqui tem uma de 1 polegada e uma de 3 quartos então ele não passa tanto de polegada para ele poder passar tem que ser no mínimo 2 polegadas aqui o conector aí pessoal, por isso que tem que tomar cuidado na hora de cortar o forro olha a tubulação do ar condicionado passando ali aqui a câmera a fiação da câmera a fiação de câmera então por isso que não se deve usar a serra tico-tico para cortar porque senão você pode pegar a tubulação mais os cabos que estão passando ali mostra o cabo aí de câmera cabe de campo deu uma mordida nele aqui mais a parte de aço que segura o forro cartonado tem um outro cabo aqui cabe de aço cartonado então tem que tomar cuidado na hora de fazer o corte vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Aqui pessoal, aqui estamos na caixinha aqui do projeto, deixou a mangueira de 3 quartos aqui, ficou faltando uma infraestrutura aqui também, que não era só essa tomada, aqui a gente está numa caixinha 4x4, olha aí, fez mangueira de 1 polegada e aqui comunica com essa que está ali, é isso aí pessoal, então estamos conferindo a questão da infraestrutura. Né, está ali, é interessante mostrar a questão da infraestrutura para servir de exemplo para vocês aí, do canal aí, correto? Vamos lá então gente. Aí pessoal, 3 furos na frente já estão feitos, já pegamos o caminhamento, agora quero mostrar uma coisa aqui para vocês aqui, vocês pegam o cabo de caixa de som ali, olha lá, ali na caixinha 4x2 ali, só pega aí. Isso aqui pessoal, é um erro comum básico aqui ó, pessoal, mesmo com a consultorinha, botou o painel de madeira e botou a caixa 4x2 com mangueira de 3 quartos, cadê o cabo HDMI que vai chegar até a televisão? Não deixaram. Aí entra a parede, o móvel, o rack está aqui e vai ficar um cabo aparecendo, mesmo com o projeto aqui ó, erro comum e mesmo sendo avisado com a consultoria, o eletricista fez errado, junto com o pedreiro. Bom pessoal, não esqueça do seu grande like aí, compartilhar os nossos vídeos aí em suas redes sociais, não deixe de seguir a gente também no Instagram, que é arroba grifhtbh, quem não se inscreveu, se inscreva, somos uma empresa especializada em projetos de arquitetura, engenharia, automação e home theater, e tem vídeo toda sexta-feira para vocês aqui no canal, ok? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.